Eu e manhã que hoje vai lá no Mongeiro e antes da gente sair, tinha uma aí empalhando a gente de sair. Aí graças a Deus o homem foi embora e a gente marcha pro Mongeiro. Aí ó, manhã pegou e desceu da moto com medo de eu dar uma queda nela dentro dessa lama. E nessa hora que toca aquela música, confia se é uma mulher ingrata. Depois pegou a pista da minha galera e é só lazer até que a polícia apareceu. Essa polícia tá me perseguindo, toda vez que eu boto os pés do Mongeiro, essa polícia pega e chega. Enquanto isso, manhã tinha mandado, eu formatei esse celular que ela tinha comprado na minha galera. Enquanto isso, ela foi comprar a pompa e onde é que tá aí lá. Enquanto isso, ela foi resolver um negócio na rua, peguei e achei essa cadeira, já fui sentando por aí comendo meu bolo. E coloco a gasolina na moto na minha galera, que a moto não anda com água. Minha galera, eu fiquei surpreendida com essa senhorinha, um chapéu maior do que o meu, cê é louco. Depois manhã ainda parou lá no mercadinho que tem no Cabral. Aí depois a gente foi lá em Fabiana, onde é que tá manhã tomando café. E o meu senhor já tava arrumado pra ir pra escola e olhei onde é que tá minha irmã lavando a louça. Depois, minha galera, amanhã eu fui pegar um peru que o meu avô tinha comprado, que é pra ele matar fim do mês. Aí lá vem manhã. Olha aí onde é que tá indo, um bichão baiano. Depois a gente chegar em casa, minha galera, já viu uma grande chuva por aí.